Os Estados Unidos vão enviar mais 4 mil homens para o Haiti para auxiliar nas operações de ajuda às vítimas do terremoto. Com isso, o número de militares americanos envolvidos na missão no Caribe sobe para cerca de 16 mil. O repórter Gilberto Scofield Jr. conta como está a situação na capital, Porto Príncipe. Passados nove dias do terremoto que destruiu Porto Príncipe e cidades vizinhas aqui a Haiti, a gente percebe que a situação entra numa fase de normalidade, normalidade no caos. Há um policiamento ostensivo nas ruas que diminuiu os episódios de violência, mas não acabou com eles. Ainda se briga muito por suprimento, ainda se briga muito por saque de mercados, quando se descobre que aquele entulho específico, naquele entulho ainda a possibilidade de pegar alguma coisa, de um buraco que se achou no meio dos entulhos de um mercado. Esses episódios continuam, o êxodo continua, ainda que em menor ritmo, até pela constatação dos moradores da capital de que é inútil tentar fugir para os arredores mais próximos. De Porto Príncipe também foram afetados pelo terremoto. A situação lá também continua, um cenário de muita destruição, caótica, necessitando de alimentação, de água, de ajuda, tanto quanto na capital. Leogânia, por exemplo, uma cidade que fica a 15 quilômetros aqui de Porto Príncipe, segundo os moradores e os líderes comunitários locais que a gente conversou, é uma cidade que, segundo eles, as construções foram 90% destruídas, ou seja, tem só 10% em pé, isso depois do tremor de ontem. Os mercados voltaram a funcionar, salões de cabeleireiros voltaram a abrir, alguns mercados com muita segurança voltaram a abrir também para vender objetos de casa, de limpeza, até lojas de construção reabrem parcialmente, vendendo material para quem deseja reconstruir suas casas. Ainda há muita gente precisando de ajuda, os hospitais estão apinhados, sobrecarregados, os doentes no chão, equipamento, amputações são feitas na base do serrote, ou seja, está longe do ideal, mas está menos caótico do que nos primeiros dias da semana passada quando a gente chegou. Então, se isso pode ser classificado como uma evolução, então é uma evolução nesse sentido. Agora, as autoridades, tanto a ONU quanto as forças militares, são muito preocupadas em gerar renda para os moradores locais, ou acabar com a intranquilidade. Por exemplo, aqui na base brasileira foram contratados 80 haitianos para ajudar nos trabalhos de descarregamento de caminhões que chegam aqui com suprimento, com ajuda humanitária, com troca de comida. Os haitianos comem aqui na base durante o dia inteiro, ajudam a fazer o descarregamento, no final do dia eles recebem uma cesta básica.